Olá, hoje nós vamos falar de um tema que é bastante interessante, a anemia falciforme. Não a anemia falciforme como a gente já falou em alguns outros vídeos, mas vamos falar hoje porque a anemia falciforme é um problema hematológico, como todos nós sabemos, obviamente, que demanda muitas transfusões. E o mais curioso é que o que leva muitas vezes a transfusão não é somente o valor da anemia, o grau em que o paciente tem anemia naquele momento, e sim outros motivos. Quer saber quais? Isso é o que nós vamos ver agora no vídeo que se inicia. Olá, meu nome é Jason Cruz, sou hematologista, criador e editor do canal de hematologia Hemato na Web. Nós vamos ficar aqui alguns minutos, importantes e relevantes minutos, para falar algo que é interessante do mundo da hematologia, ou ainda temas relacionados da medicina de forma geral. Hoje nós vamos falar especificamente desse problema, que é talvez um dos maiores desafios do hematologista do ponto de vista, se nós considerarmos as doenças benignas. No nosso meio, especificamente porque é uma doença bastante prevalente, ela demanda muita atenção, leva muitos pacientes que são portadores dessa morbidade, a urgências ou até mesmo a hospitais e internações hospitalares prolongadas. E o mais importante é que nós também devemos estar cientes, é que essa doença pode levar a complicações graves em diversos órgãos. Isso mesmo, apesar de ser uma anemia, ela pode levar a complicações sistêmicas. Isso quer dizer que diversos órgãos podem ser afetados se não forem tomados os devidos cuidados. Claro, a gente sabe que mesmo alguns pacientes tomando todas as precauções e cuidados, medidas terapêuticas, não faltando consultas, tomando direitinho os remédios que são prescritos, alguns deles ainda evoluem com complicações importantes. Mas, a maioria dos pacientes que fazem o adequado cuidado, inclusive com prevenções por meio de vacinações, a gente sabe que costuma ter um desfecho mais favorável. Estamos falando da anemia falciforme. E, como você, seguidor do canal, já deve saber, é uma doença do sangue, é uma doença benigna, mas que leva a diversas complicações. Nós, inclusive, já falamos sobre a anemia falciforme aqui no nosso canal, demonstrando que é uma doença que leva muitas vezes o paciente à urgência, seja por motivos de complicações infecciosas ou simplesmente da dor. A dor, inclusive, também foi tema de um vídeo aqui no nosso canal, em que nós abordamos especificamente esse sintoma que é tão comum, tão prevalente naquele paciente que tem a anemia falciforme. E apontamos formas de como pode ser manejado. E digo mais, é uma informação que é relevante não somente para médicos, mas também para outros profissionais de saúde, para amigos, familiares e para você. Se você, por acaso, é portador de anemia falciforme, está vendo esse vídeo. Falar em quem está vendo esse vídeo, antes de prosseguir, eu queria pedir aqui o seu apoio. Primeiro, obviamente, eu gostaria de agradecer a todos aqueles que chegam aqui e assistem o conteúdo desse canal. Se não fosse por seu apoio, a gente não teria crescido e alcançado cada vez mais, cumprindo o nosso papel, que é levar informação segura, de qualidade e trabalhada de forma compreensível. Isso talvez seja o mais importante para todos. E nós sabemos que nós temos ajudado diversas pessoas. Isso mesmo, desde pacientes, usuários, amigos, familiares e até mesmo médicos que têm usado os vídeos não como uma forma de capacitação. Esse não é o propósito do vídeo. Apesar de que tem pessoas sugerindo que nós devemos ter uma forma também de capacitação, como se fossem aulas. Você acha que deveríamos ter isso? Comente aí se você acha que gostaria que tivéssemos aulas para aprofundarmos acerca de um determinado tema. Se você acha que esse conteúdo merece aprofundar, você aponta nos comentários e pode até colocar a sugestão. E gostaria, inclusive, que fosse falado sobre tal tema. Quem sabe o seu tema pode virar uma aula, uma masterclass de hematologia especificamente. Tá certo? Mas voltando aqui, muitas pessoas têm usado esse conteúdo e isso é importante. Esse é o papel do Hematona Web. A gente passar informações confiáveis e relevantes para outras pessoas de forma compreensível. Porém, a gente sabe que todo esse trabalho é gratuito, a gente não cobra nada, mas que demanda tempo e, principalmente, a gente tem que estudar, fazer um texto, tudo isso costuma consumir, principalmente, tempo. E como é que você pode recompensar a gente que faz isso? Dando aí o seu gostei, porque assim, não somente você estará nos apoiando, como também essa plataforma reconhecerá esse conteúdo como importante e relevante e poderá estar disseminando informação para outras pessoas também. E, claro, se você está passando por aqui e não é seguidor do canal, considere se inscrever. Eu serei muito grato. Tá legal? Mas, voltando a falar aqui da anemia falciforme. Por que os pacientes com anemia falciforme transfundem muito? Essa pergunta você pode até dizer, gente, você já foi melhor fazendo perguntas. Essa pergunta é óbvia. É um paciente com anemia. Então, se tem anemia, vai transfundir. Não é? Concordo. Seu raciocínio não está equivocado. Porém, a gente tem que ter em mente que tem uma informação que nós devemos deixar bem claro. Não é porque tem anemia que o paciente tem que ser transfundido. Não. A gente pode até abordar isso em uma apresentação mais detalhada. O principal é você saber que o que direciona o paciente a receber sangue na presença de anemia é a correção da hemoglobina a valores que levem ao menor risco de complicações, a um menor risco de sintomas. E, claro, principalmente melhorar a oxigenação tessidual. É esse o papel da transfusão. Por que isso? Você pode estar se perguntando. Pois, a gente sabe que o papel principal da hemoglobina é transportar oxigênio. E o transporte de oxigênio pode estar comprometido de forma grave em pacientes com anemias. Esse valor, muita gente até busca saber se existe um nível de hemoglobina que devemos transfundir. Não existe um valor mágico. Isso porque pessoas saudáveis que tenham mecanismos de compensação da anemia costumam ter sintomas da anemia desenvolvidos somente quando a anemia está bastante grave. Porém, se essa anemia é desenvolvida de forma muito rápida, como ocorre em alguns casos de hemorragia, não dá tempo da compensação. Ou seja, não dá tempo de o coração melhorar a sua frequência cardíaca. Não dá tempo da oxigenação ser melhorada por meio do aumento da frequência respiratória. E isso, no caso do paciente que está sangrando, é o que nós caracterizamos, por exemplo, como um choque hemorrágico. E esse paciente, se não for transfundido, provavelmente ele vai ter complicações graves ou até mesmo pode morrer por causa dessa não transfusão. O mesmo não ocorre em outras situações em que o paciente já tem anemia, essa anemia é instalada de longa data e nós sabemos que não é somente o número da hemoglobina, o número do valor da hemoglobina que vai dizer tem que ser transfundido ou não. Certo? E isso vale para pacientes portadores de anemia fosforme. Então, não é somente o valor, o nível que o paciente se encontra da hemoglobina naquele determinado momento que vai fazer ele ser transfundido. A gente, ao avaliar o paciente com anemia fosforme, nós temos que, mais do que os outros pacientes até, avaliar detalhadamente, sintoma por sintoma, avaliação do exame físico de forma bem detalhada para verificar se tem alterações dos dados vitais e, com isso, determinar se aquele paciente merecerá ser transfundido ou não. O que nós sabemos é que determinados pacientes portadores de anemia fosforme pode evoluir para complicações orgânicas, ou seja, pode ter outros órgãos envolvidos, como é o caso do pulmão, esse paciente pode ter, por causa da hipoxemia crônica, uma evolução para uma hipertensão arterial pulmonar. Esses pacientes costumam tolerar menos a anemia do que outros pacientes que não possuem tal achado. Pacientes com alterações cardíacas já presentes também tendem a tolerar menos a anemia. Então, a gente tem que avaliar passo a passo aquele paciente que a gente está examinando no momento e, a partir daí, verificar se ele merecerá ou não a transfusão. Ok. Isso que eu falei, na verdade, serve não somente para a anemia fosforme, serve para qualquer outro caso de anemia. E só por curiosidade, tem situações que tudo isso ocorre mesmo com valores da hemoglobina normal. Tem algumas intoxicações, por exemplo, como é o caso da intoxicação por monóxido de carbono. Aquele paciente que tem essa intoxicação, é só um exemplo, ele tem a hemoglobina de forma irreversivelmente ligada ao monóxido de carbono e, em consequência disso, ela não vai ter ligação nenhuma com o oxigênio, então não vai cumprir o seu papel de transportador de oxigênio. Esse é um caso, por exemplo, de pacientes que devem ser transfundidos mesmo com valores de hemoglobina normal, numa situação que muitas vezes nós fazemos a chamada transfusão de troca, em que nós tiramos o sangue que está doente, transfundimos, ao mesmo momento, o sangue saudável, ou seja, o sangue do doador. O que leva o paciente a ter determinada indicação de transfusão ou não, como eu apontei anteriormente, é a presença de determinados sinais e sintomas. Vamos exemplificar aqui algumas situações da anemia fosforme que fazem com que, mesmo com valores de hemoglobina considerados habituais para aquele mesmo paciente, ele tenha que ser transfundido. Vamos colocar de forma prática, exemplificando com determinados valores e esses valores a gente vai utilizar como referência de um paciente X. E esse paciente é portador de anemia fosforme. Vamos supor que esse paciente normalmente tenha hemoglobina em torno de 7 ou 8 e ele fica assintomático na maioria das vezes. Esse paciente, por não ter nenhum sintoma, não ter nenhuma outra comorbidade que indique a transfusão, ele não vai ser transfundido, vai ser somente submetido ao tratamento habitual. Se ele já faz uso de hidroxurea, deve manter. Se esse paciente, a gente tem que investigar se esse paciente está perfeitamente imunizado, fazer o acompanhamento de fundo de olho, dar avaliação cardíaca, dar avaliação da vesícula biliar, verificar, enfim, se esse paciente tem outras alterações em outros órgãos. Porém, esse mesmo paciente, com esse mesmo dívida hemoglobina, tem uma crise álgica. A crise álgica, que é a crise dor, que inclusive, como já falei anteriormente, foi tema de vídeo aqui nesse canal, que você pode passar lá e conferir, é um dos motivos que faz comumente o paciente com anemia fosforme ir à unidade de urgência. Porém, a crise álgica, por si só, ela não é indicação de transfusão. Porém, a partir do momento que uma crise álgica, ela se torna refratária aos meios habituais de tratamento, e quais são esses meios de tratamento? Analgesia, obviamente, você tem que dar remédio para dor, para aquele paciente que está com dor. Hidratação venosa, se o paciente tem indicação para esse recurso. Verificar se o paciente tem desconforto expiratório, verificar se o paciente tem hipoxemia e fornecer oxigênio, se hipoxemia está presente. Então, são situações que, habitualmente, a gente trata o paciente na urgência. Mas, não melhorando, se tornando uma doença refratária, numa situação em que o paciente já está hidratado e foi bem medicado, a gente pode lançar a mão da transfusão sanguínea, pois, com isso, a gente reduz a porcentagem do sangue que tem hemoglobina S, introduzindo sangue saudável, que é o que tem a hemoglobina A. Já que nós falamos de crise álgica, outra situação também, que muitas vezes a gente acaba transfundindo, é a síndrome torácica aguda. A síndrome torácica aguda, apesar de ter o componente dor torácica muito importante, ela não deve ser confundida com a crise álgica, pois, além da crise de dor localizada no tórax, obviamente, esse paciente, portador de tal achado, ele tem também a presença de um infiltrado radiológico ao exame, seja de raio-x ou tomografia. Então, para fechar o diagnóstico de síndrome torácica aguda, tem que ter esse achado, e a gente tem que ficar atento que a causa da síndrome torácica aguda é multifatorial, mas, muitas vezes, é infecção. Então, a gente, além do manejo da dor, da hidratação, do oxigênio, se for necessário, repito aqui, nós devemos também fazer a avaliação desse paciente contra a necessidade do uso de antibiótico, que na maioria das vezes inclui a introdução de antibióticos de amplo espectro, que cubram não somente germes típicos, como também atípicos. Por fim, não melhorando com essas medidas, e de forma até mais liberal do que naquele paciente que tem a crise álgica apenas, nós costumamos transfundir também o paciente portador de síndrome torácica aguda. Uma situação que também nós acabamos por transfundir de forma até mais rápida é aquele paciente que, com anemia falciforme, tem um quadro neurológico agudo, pois podemos estar diante de um acidente vascular encefálico, ou acidente vascular cerebral, conhecido como AVC, AVE. Nesses casos, a gente até mesmo é mais liberal do ponto de vista da transfusão, pois a não otimização da hemoglobina nesses pacientes pode levar a complicações neurológicas graves ou até mesmo e deixar os pacientes com sequelas. Quanto mais jovem o paciente for, maior o risco de ele apresentar, por exemplo, transtornos do crescimento e desenvolvimento neurológico. Então, a gente tem que ser bastante cuidadoso ao avaliar o paciente que está na urgência com anemia falciforme e sinais neurológicos, pois podemos estar diante de um AVC e esse paciente tem que ser transfundido. Qual o propósito da transfusão, já que não tem piora da anemia muitas vezes naquele paciente em que há um quadro neurológico, provavelmente um AVC? É diminuir a porcentagem de hemoglobina S, tentar fazer com que seja o mínimo possível, idealmente até mesmo inferior a 30%. Esse é o objetivo em que nós fazemos a transfusão, mesmo com os valores de hemoglobina não sendo muito diferentes do que aquele paciente costumeiramente se apresenta. Então, nós podemos perceber que há determinadas situações onde, mesmo sem alteração significativa de hemoglobina, às vezes o paciente tem até piora um pouco da anemia, mas não é esse o motivo principal que leva à transfusão. E aí, você sabia que existia indicações de transfusão no paciente portador da anemia falciforme que é distinto daquele motivo que é somente da anemia? Pois é, eu apresentei aqui três exemplos em que situações em que pode até não ocorrer uma piora significativa de hemoglobina na crise álgica, na síndrome de torácica aguda e no acidente vascular encefálico, e a gente depende muitas vezes da ferramenta chamada transfusão sanguínea para melhorar o quadro clínico do paciente, sob o risco de levar a complicações graves, até mesmo determinadas situações podendo levar a sequelas, como é o caso do AVC, ou até mesmo morte, como é o caso da síndrome de torácica aguda. Pois, essa última complicação da anemia falciforme é a principal causa de morte na urgência dos pacientes que são portadores da anemia falciforme. Esse é o objetivo do hematronoel, passar informações que você pode achar relevante e importante. Se você achou importante, não deixe de compartilhar esse conteúdo para outra pessoa, pois poderá engrandecer o conhecimento e até mesmo fazer a diferença para essa outra pessoa também. Claro, se você gostou, não deixe de deixar o gostei. Se você não é seguidor do canal, mais uma vez, eu peço aí, considere se inscrever, pois assim nós ganhamos relevância nessa plataforma. Temas como anemia falciforme, outras anemias, doenças onco-hematológicas, estão presentes lá no canal e você pode passar e conferir lá para ver. Basta ir na playlist que você desejar. Eu vou deixar dois vídeos aí que são importantes sobre anemia falciforme e você também pode aprofundar seu conhecimento vendo esses vídeos também. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado. Fica com Deus e até a próxima! Fica com Deus e até a próxima!